Pastelão Mostra a fome Briou como jantar amor Irresistível Paveiro e bolacha Zuflir de chocolate Rocamboli de goiaba E zucchero de confeiteiro Coberto com pistachio Come tudo de novo Dio como jantar amor Acho que exagerei E a truta Que delícia Não me trouxeram mais Um pene com aspargos Com todos os temperos Não vou queimar meu filme Não posso passar mal Eu comi o dia inteiro Eu comi até causane Eu me vi Diversos sabores L'amor é meu É tua fé Dio como jantar amor Dio como jantar amor E a truta E a truta Que delícia É uma espécie de